Fala brothers, aqui quem tá falando é teu brother Na1 E hoje eu tô trazendo a minha primeira vitória royal aqui nessa nova temporada 5 do capítulo 2 do Fortnite Então meu bom, já deixa aquele likezão aqui, dê confiança no comecinho do vídeo Se inscreve e ativa as notificações, vídeos novos todos os dias 5 horas da tarde no horário de Brasília, que são as 8 horas da noite no horário de Portugal E meu bom, eu te desafio a colocar na loja de itens o código de criador Na1 Que é N-A-U-A-N, porque fazendo isso você ajuda a comunidade de brothers, cada virgulazinha do código Eu dou pra vocês com skins grátis, faixa de batalha grátis e etc, com os códigos secretos dos vídeos do canal E meu bom, você também vai receber uma positividade de volta no estilo The Karma Pra você conseguir a tua primeira vitória royal nessa nova temporada 5 Então não perca mais tempo, vai lá na loja de itens, aperta em apoia um criador Escreva Na1 e aperta em aceitar, muito obrigado pelo teu apoio, meu brother Só que agora, dito isso, vamos direto pra esse gameplay que tá top demais Tá, tamo com o pistolinho aqui de boa M4 verde Olá querido amiguinho, tudo bem? Thank you very much pelas moedinhas, parceiro E meu brother Rod, tamo aqui no prédio principal das torres salgadas Mano, quanta nostalgia nesse prédio E o bom aqui é que os baús estão literalmente onde sempre ficaram Então, já sei onde estão os baús por sorte também E como vocês estão vendo aqui velhos, nessa nova temporada voltou aqui a tática E mano, também voltou aquela pump de carga E até agora, nos games que eu tô jogando, eu não encontrei nenhuma pump normal Acho que até tiraram Opa, carinha aqui embaixo 23 na vida E foi pro velho Olha só, mano, ele tinha uma scarzinha de ouro, velho Começamos muito bem E tamo com 310 Cara, o cara tava cheio de cura também, velho Mano, tamo com 310 de moedas aqui, de barras de ouro Tamo cheio de cura E pra você que não sabe, mano, barra de ouro Agora você consegue usar meio que pra comprar uns capangas Também você consegue usar esse dinheirinho Pra você aprimorar as suas armas também, velho É bem legal, bem interessante isso daí Que daí você não tem que ficar gastando material pra aprimorar a arma, né Opa, mais um perinho aqui Dois no caso Tá, um já foi pro beliléu Olá parceiro, esse buradita no shield Entro Cadê o... Opa 28 na vida Mas morre, papai Aí, mano, parecia que esse cara não ia morrer, velho 3 killzinhos aqui, tamo de boa Mais um carinha Dei um olhar bonito no... 29 e... Foi pro beliléu também 4 killzinhos de boa na lagoa E mano, acho que nós estamos ricos, meu bom Tamo pegando cada vez mais oritos Tá, vamos ver aqui Vamos pegar esse shieldão Vocês viram esse barulho que fez ali na areia agora, mano? Se eu ficar parado ali Eu não quero fazer isso Mas tipo, se você ficar parado Meio que você entra embaixo da areia Você fica meio que escondido Como se fosse uma... Uma moita móvel Ou algo assim Bem... Eu principalmente, mano Essa parte eu não curti da nova temporada Coloca aqui nos comentários O que você achou aqui Dessa nova temporada Se você curtiu Se não, mano Mas pra mim, velho Só o fato de ele ser colocado aqui Pelo menos a metade de terres torta Já valeu a pena Olha, aquele da minha galha minha Tudo bem? Como vai você no dia de hoje? Que bom que tá tudo ok Será que eu posso pegar um pouco de material? Thank you very much Tá, tem cara atirando por aqui Cadê você, meu bom? Um já morreu Ah, tá ali o brother Nossa, 36 na vida Tá sem nada de vida, galerinha Ah, mano Acho que eu vou ter que dar uma ruxadinha nesse brother Que ali na frente tem um caminhão gloop Que eu não quero que ele exploda Que ele exploda Cara, não quebra o caminhão gloop E foi pro Beleléu Deu boa aqui, galerinha Cinco killzinhas E agora o caminhão gloop é nosso Mohohohoho Mohoho Tamo de boa aqui, mano Vamos usar aqui um guaranavitão Que eu sei que ali em torres salgadas Tem de sobra, né? Então tamo tranquilão aqui Tamo com material decente E 334 de moeditas de ouro, velho Sei lá, barras de ouro que for Tá, tem treta aqui Bora pra treta, meu bom Enquanto vamos dar uma tretada aqui, mano Eu vou falar pra vocês Que amanhã mesmo aqui no canal Eu vou estar trazendo o primeiro vídeo de XP Aqui dessa nova temporada 5 Pra que vocês consigam upar muito Mas muito rápido mesmo Então fica ligado aqui no canal, mano Se inscreve Ativa as notificações Aqui tem vídeo novo Todos os dias Pimba Às 5 horas da tarde No horário de Brasília Que são umas 8 horas da noite No horário de Portugal Vou sair aqui um pouquinho Parece que o cara tá derrubando Tá, um carinha morreu ali, velho Então, mano Se inscreve aí Ativa as notificações Coloca na loja de itens O código de criador Na One E vamos ver Cadê os parceirinhos Que estão por aqui Opa Ah, mano O cara tava escondido Naquelas moitas, velho Não acredito Calma, rapazes Calma, vocês dois Take it easy Onde que já se viu Ficar escondido naquela moitinha De areia móvel, velho Que feio Já deixa eu me curar, mano Cara, eu tava concentradaço Em falar pra vocês No vídeo da manhã Que nem escutei a moita, velho Faz um barulhinho Tipo, estranho Tá, um deles morreu Pegar uma parede Tirei shield 22 na vida Opa, levei um tirão aqui Ai, 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 moleque Take it easy, bro Hello, meu querido amiguinho Como vai você No dia de hoje E, mano Ele tá com o rifle mítico Do Mandalorian, velho Top demais, mano Tá, vamos pegar aqui O shieldinho também Vamos ficar Vamos se curar aqui De boa, né, velho Seis killzinhas Aqui no momento Bem tranquilo Very nice E, mano Deixa eu pegar aqui, ó O riflezinho Do Mandalorian Com uma Tática Azul Mano Essa arma daqui É muito Apelona, parceiro Se você não tem uma ideia É como se fosse Uma Sniper Que, tipo, faz 200 de berimbau De dano no headshot Só que ela tem Uma mira térmica, velho Mano Eu não acredito É, tipo Ela tem uma mira térmica Tá ligado Que daí você olha E você consegue ver Mais nitidamente Que tal Parceiro e tal Bem de boa, mano Tá, cadê os parceiros? Quero usar o meu rifle Quero usar o meu rifle Cadê vocês? Ah, tá ali o bom Olha só aqui, mano Como é Tal Se o cara faz Que tá Atrás de uma estrutura Você não consegue ver ele Olá, meu bom Tudo bem? 275 Na cabecita Tem parceiro aqui também Pima Ai, velho Foi quase Foi quase, mano Opa Tem cara atirando Nelho também Vamos ver o que tem Nesse lootzão Com a piseira Tá, tamo com Granada de impulso Ok, doke E, mano Os caras tão tritando ali Mas acho que é bom A gente dá uma rotacionada Aqui Tá, o carinha Tá colando aqui Espera um pouquinho Aí, meu bom Take it easy, bro A ideia é nós chegar na safe Meu brote Então respira aí Um pouquinho O cara tá de P90 Velho 34 Tirei tudo Do shield dele Bora lá Com o impulso Olá, querido amiguinho Como vai você? E foi pro Beleleu Viu? Boa, galerinha 8 killzinha Mano Top demais E, velho É, eu e mais 2 jogador Mano Cara Eu consigo fazer Que minha primeira vitória solo Aqui dessa temporada Sejam dígitos duplos Mano 10 killzinha Ai, 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 mano Cara, eu vou tentar ao máximo Matar esses dois caras E, velho Se eu conseguir pegar 10 kills nesse game Na minha primeira vitória Dessa temporada Eu não sei nem se eu vou ganhar, né Mas eu vou tentar ganhar também Mas, tipo assim Mano Se eu conseguir fazer isso Você precisa muito Compartilhar esse vídeo, mano Aperta no botão de compartilhar Pra ajudar aqui a comunidade Também Se ainda não deixou o like Deixa aquele likezão E, velho Se inscreve aqui no canal E ativa as notificações Aqui tem vídeo novo Todos os dias 5 horas da tarde No horário de Brasília 8 horas da noite No horário de Portugal E, velho Coloca também na loja de itens Esse é o código de criador Na One Que é N-A-U-A-N Que cadê a virgulazinha do código Do pra vocês os parceiros Com skins grátis Passes de batalha grátis Etc E agora mesmo, mano Eu tô dando passes de batalha grátis Pra vocês Meus brothers Que eu vou deixar aqui um vídeo No card aqui em cima Onde eu explico bem certinho Como funcionam os passes grátis Dessa nova temporada Só que agora Vamos procurar aqui Os dois sobreviventes Cadê vocês, meus bons? Tá alguém por aqui Ninguém por aqui Vai, mano Será que o cara tá nessa moita, velho? O cara tá nessa moita 275 Mano Esse rifle É Opa, outro cara tá aqui? Cara Essa arma é muito boa, velho Eu vi o carinha dentro da moita, mano Aê, galerinha 10 kills A primeira vitória Aqui dessa temporada 5 aqui Do capítulo 2 Do Fortnite Mano Compartilha esse vídeo Deixa aquele likezão Se inscreve Ativa as notificações Coloca na loja de itens O código Decriador No One Meu brother E agora Dito isso Meu parceiro Velho Em cima da minha cabeça Tá aparecendo outros vídeos Com conteúdo muito top E aqui do lado Tem uma playlist De gameplay Fortnite Com outros games Super legais Dá um cliquizinho ali Dito isso Mano No One Vejo vocês no próximo vídeo Que é amanhã Valeu Falou E fui Tchau Obrigado.